Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês com mais um baratinho Pra quem não lembra, o último vídeo que eu fiz resenha foi de um baratinho Foi o da Neutrox, aquela máscara de hidratação que tem queratina hidrolisada Então pra quem não conferiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois que ver esse Então no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a plática anti-age da Novex Esse tratamento aqui que é reconstrutor, tem aquela ação anti-envelhecimento, porque é anti-age E é super baratinho, eu paguei R$11,89, então varia de cada cidade, você acha até de R$9 Então se você quiser conferir essa resenha, é só continuar assistindo o vídeo Então primeiro, antes de começar a resenha, eu quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família, se inscreva Clique aqui embaixo onde tá escrito em vermelho inscrever-se Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que eu rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom meninas, vamos lá, então hoje eu fiz esse tratamento no meu cabelo, essa plástica anti-age E eu vou fazer a resenha pra vocês aqui e falar o que eu achei, tá? Diz que é um creme de tratamento rejuvenescedor, promete brilho, força, reconstrução e beleza, tá? Os componentes dele, gente, deixa eu ver aqui Então ela tem queratina, tem ácido cítrico e o ácido lático O ácido cítrico e o ácido lático são responsáveis por dar aquela reconstruída no cabelo Por selar bem o fio Tem queratina que é reconstrutora e tem o óleo de camelina sativa, tá? Esse tratamento, infelizmente, não é liberado para o low pool Mas ele dá um tratamento muito potente, apesar de ser baratinho Ele tem a duração de 3 minutos, tá? Aquele tratamento rapidinho Mas você pode deixar também até 20 minutinhos Eu deixei os 20 minutos Porque como é um tratamento mais leve É bom você deixar mais tempo, porque aí o resultado vai ser muito melhor Ele é branquinho, tem um cheirinho bem gostoso Muito gostosinho mesmo Eu creio que esse cheiro é do óleo de camelina É um cheiro muito gostoso, mas não ficou no cabelo esse cheiro O que eu mais gostei foi dessa consistência Ele é super consistente comparado com os outros Novex Ele não derrama do pote, então isso é maravilhoso E o cheirinho dá vontade de ficar só cheirando, porque é muito gostoso mesmo Então vamos lá, vou falar como foi a aplicação desse produto Primeiro, lavei o cabelo por duas vezes com shampoo Ó, lavei e agora eu vou aplicar essa máscara aqui Para a gente ver o resultado dela, tá? Então, ó, vamos lá para a aplicação A máscara tem uma textura até que boa, ó Eu percebi que na hora que enluva, fica um pouquinho branco Mas logo o cabelo suga bem o produto Então você percebe que o cabelo absorve o produto E ele já vai dando aquela emoliência, aquela sedosidade Na hora que você tá enluvando o fio Deixa o cabelo super macio e bonito Gostei muito da hora da aplicação É como se o cabelo estivesse mesmo precisando dos ativos do creme Porque ele foi absorvendo tudo muito rapidamente Então eu fiz toda a aplicação no cabelo todo Sempre da orelha para baixo, tá? Como não é liberado, não é indicado aplicar na raiz Aí eu fiz a pausa de 20 minutinhos Depois disso eu enxaguei e condicionei Aí usei uma proteção térmica Fiz a finalização do cabelo Bom gente, então o cabelo ficou muito brilhoso e macio O resultado é esse daqui Eu gostei muito Ele deu sim aquele quê de reconstrução Eu senti que deu uma encorpada no fio Mas não pesou Porém ele deixou aquela sensação de que a gente tem muito cabelo, sabe? Eu tô até com essa sensação até agora Vocês vão até me estranhar Porque eu tô... Desde quando começou a quarentena eu não fiz mais onda no cabelo E olha gente, o cabelo tanto que ficou bonito com esse tratamento baratinho Ficou muito, muito macio, muito sedoso Gostei bastante, muito maleável Nutriu Então o que eu senti de reconstrução? Eu senti que ele hidratou demais Deu um pouco de nutrição Deu uma nutriçãozinha assim Porque ficou com a maciez da nutrição E encorpou o fio Há aquela sensação de mais cabelo De encorpamento de fio Você sente, é nítido Exatamente na hora que eu sequei o cabelo com a escovalizadora Eu pensei, meu Deus, parece que o cabelo triplicou de quantidade Você tem essa sensação real Então aquele efeito anti-age Que é dar uma rejuvenescida no cabelo Deixar o cabelo bonito Eu acho que deu esse resultado O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários se o cabelo ficou bonito Eu particularmente amei Então assim, gente Gostei muito Então esse creminho plástico anti-age É maravilhoso Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha baratinha De produto bem em conta Uma outra reconstrução da Novex Que dá esse mesmo efeito Porém mais reconstrutor É o de queratina, tá gente? Tem resenha aqui no canal Aquele lá também reconstrói muito o cabelo E é isso Fiquem com Deus Não esqueçam de se inscrever no canal E ativem o sino Porque aí você recebe um aviso no celular Toda vez que eu postar vídeo novo aqui Temos vídeos duas vezes na semana Geralmente é na terça e na sexta-feira Mas durante a semana também rola vídeo Então se inscreve aí Me fala o que vocês acharam Deixa o seu feedback aqui Para que outras pessoas possam ver também Um beijo grande Eu amo muito vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho